É aqui que a Peppa mora? Ele mora sim, caça muito grande Oi Peppa Ai ai ai, é a Peppa do mundo Foge Foja Tem que ser agora O Minitum ele mandou para bater Claro que não, se não há pique e peca Meu Deus, onde estamos? No quarto da Peppa Vamos fugir Vamos Meu Deus do céu E esse irmãozinho? Este é o George Ele desapareceu Mas o George está desaparecido agora Calma, eu sei se está ficando Me sigam, tem que Vem, vem Neyves Não temos para você Parou Oi, sua Neyves Tá Não, tá te Vem, vem Neyves Não, tá te Vem, vem Neyves Vem, vem Neyves Não temos para você, parou Oi, sua Neyves Eu vou cantar a música para vocês Até que Vem, vem Neyves Não tem que ser Vem, vem Neyves 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 Não, me deixe em paz Não Ei Vou e mora Vem Neyves Vem Neyves Vem Neyves